Por mim, por nós, não deixo que por não ser igual Na época verdade, por lá, por lá Eu sou, és um praficácer, eu sei que vai Atenito o que faz, não é da tudo Eu sou, és um praficácer, eu sei que vai Atenito o que faz, não é da tudo Só quero ser o que eu sou, só quero ser o que eu fiz Força ainda não encontrei, pra me procurar Só quero ser o que eu sou, só quero ser o que eu fiz Força ainda não encontrei, pra me achar eu encontrei A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL